Música É muito fácil pra me atender e me sentar com a drenca Eu to simplesmente só atirar pra me escorrer Faço de freestyle porque eu te mato hoje Então percebeu que eu faço de freestyle Mano que eu já to com a coach É, percebeu? Faço de freestyle agora porque meu freestyle é ex É que eu to com a coach É que dentro da quadra eu to o coach Carter Faço verso pesado né mano, rimando agora não me ilude Fiquei errado os canudos Sou coach Carter, guerra em todos muitos Na batalha eu não mando Guerra entre os dois mundos Tudo bem mas agora não acredita Eu to entre ouro e a prata Nos dois mundos guerra dos dois midas Sua rima me dá desgosto Cê tenta fazer bom mas faz o oposto Breno já rima e cê sabe que agora não vira o rimo que eu quiser Tá na sua lado meu pé Cê vai entender que falou várias paradas só Sem construir eu já faço né mano Você fica em shock Que você tá J-K-47-7-7 mais É só em caça níquel que eu ganho 7-7-7 Cê caça níquel Só que na batalha você caça nível Breno já faz a rima arregaço incrível Que se acha isso aqui é demais Por esse motivo camarada você sabe Que rimando eu tenho a minha índole É porque rimando eu sou o senhor incrível E de inveja você tem síndrome Família Cotação sincera por ordem de rimas Faz barulho pra quem gostou mais das rimas do Dere Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno É isso Por vocês Derec 1 a 0 e tudo que vai Volta Cada um está perdido irmão Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Tem um segredo Onde você favava Ah não deixava Ah não deixava Deixa mexer E ainda puxa e o que voce que vcs querem ver A sangue Ok... ok... ok Mais ou antes do viste virar Giro a cabeça do oponente camarada Você sabe que agora acabou com a sua vida Cê não acredita Derrick processo da recai de rimando até recaída E eu faço minha ideia, não é decaída Mas cê vai entender que aqui você é um demente Você é uma estrela, é igual do coruja Num brilhou e virou decadente E eu arranco agora cada dente Desse cara que se acha mal no cada dante Eu sou estudante, tô na estudante Tô no inferno, você olha e fala, é estudante? Falo sim, eu causo o seu fim Só que rima não sabe que você é um demente Você é precário na cara E pergunta este dante, quebro este dente É que eu faço difícil, olha agora Rima que é um peixe, hoje que cê susto é bufato É que o seu assunto é Dante É jogo do P2, o seu gráfico tá baixo Esse é meu rimando, é que eu não apaixono Já que é inferno de Dante Pro andar eu vou te mandar pro nono Essa aqui é a parada Vem de um, você não entende nada Não vejo que rimando você fica com medo Não vejo que rimando agora você fica pego Pelego, e tudo bem, não importa Porque rimando, agora é brincando que eu é incrível É que cê falou, sete, sete, sete Olha o fonte, moleque, sete, sete, sete Cê só brasino Você bate palmas pra esse round Terceiro! 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 E quem que é terceiro round do Tupê? Seu Aranque! Mais alto, quem que é terceiro round do Tupê? Terceiro! 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 Ter Olô mesmo, alô! Olô mesmo! Aê! Aê! Pra quem não conhece, esse daqui é o Doeste, certo? Muito barulho pro Doeste aí, família! Olô! Vou falar assim, ó, vou ensinar o primeiro Eu vou falar, eu só quero é ser feliz Vocês vão falar, batalha de estudantes, todo mundo pede bits Batalha de estudantes, todo mundo pede bits As pessoas, eu só quero é ser feliz Batalha de estudantes, todo mundo pede bits Eu só quero é ser feliz Batalha de estudantes, todo mundo pede bits Não, não! Olô, 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 olá eu não, para o beat, para o beat Então ele vai botar o beat no zero e vamos chamar de novo Na melhor energia possível pra nós Olha que não é Madroveira dos Mortos não, porra Olha aí, bota aí na edição, é nóis Ae, quem não levanta a mão já sei que vai votar na eleição, certo? Então, quem é 13, quem vota correto é nóis. E aí, entrando aí que eu faço aniversário dia 13, que você dá um presente aí, ó, o Pix, é nóis, hein? Ae, vocês aprenderam? É fácil, né? Batalha dos estudantes, todo mundo perde beat. Assim, ó. Eu só quero é ser feliz, batalha dos estudantes, todo mundo perde beat. Eu só quero é ser feliz, batalha dos estudantes, todo mundo perde beat. Eu sou esse mano, rapida! Eu, 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 ah, 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 ah. É que eu te mate, eu nem tô com Mas Lockhart Sputty. Pô, 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 é muito fácil o maté, porque rimando na pista eu acelerei. Isso é um fato né mano, percebeu que chegando aqui na improvisada. É que a susta é bise, vem pé de bise, rimado assim na pissar salgada. Cê tá atirando, é pow, 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 pow Mas quando eu rimo, mano, eu faço flow, flow, flow Cê tá na Play Store e cê é o pow, 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 pow Eu tô jogando, tô atirando no campo Desert e go, 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 go E eu... 3, 2, 1, meu bem, pow, pow Então pode pá, um bagulho é louco, eu vou te explicar Realmente, eu sou o pow Você manda o flow e eu faço nha Oh, uou, percebeu que eu faço esse inverso de summonio? Porque, mano, como é que pode é tender de ir? Gi, go, go, fala do deserto, você écelto Você é o bolso que ninguém cuidou Cê não entendeu que perdeu de repente? Não teve alimmentação lírica, tô vendo a cara do doente Tê! Sabe eu tô rei rima que é boa? 8 megabytes já desistarei Uou, 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 é que é que cê é a volante, esse pom tá sujo, calma, 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 vou te dar um banho de punch A gente faz um pesado e sombato, percebeu como é que pode? É que você tá refamito, você é o pofamito, toma aqui essa dose Na verdade tá errado, rap não é seu love, toma combo, tô de hack, dinheiro, nove, 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 nove Uou, é o meu compromisso, cê sabe que eu travo minhas rimas, aqui são sem fins Uou, é nove, 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 só que rimando aqui eu disparo, é nove, 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 é futebol Dentro de campo eu sou o Ronaldo, tão vacuverto pesado, hoje aqui na batalha que é o estourou É que cê toma pavoro, sou o Ronaldo, uma bola de futebol Tudo bem, maquiagiria, faço a rima sem hipocrisia Você sabe, cê mandou sua rima cedo, mas meu mano, aquela não tardia Até porque faço a rima que é boa, você não evidencia Chamo o Ronaldo que é o bruxo, porque Brenin no trap que é magia Aê, pronto na votação, porno de rimas, quem achou que Neryck foi superior faz muito barulho aí pra mim Conferentemente, quem achou que Brenin foi superior faz muito barulho Entendeu nada, faz barulho e levanta a mão agora, certo? Barulhos e levanta a mão pra quem gostou das rimas de Deryck É isso, barulhos e levanta a mão pra quem gostou das rimas de Brenin É isso, com vocês Brenin na próxima fase É isso, com vocês Brenin na próxima fase